Nós temos duas estruturas bem importantes quando a gente vai fazer preenchimento na região do nariz ou uma rinomodelação. O osso nasal, que é essa parte aqui, e as cartilagens nasais. Tudo que vai pra cima do osso, a gente chama de supratip. Tudo que vai pra baixo do osso, infratip. E um lugar onde é muito importante que a gente entenda que a gente tem que criar um espaço se o paciente não tiver e tem um limite de material que a gente pode pôr, é essa região entre as cartilagens centrais aqui. Porque existe um espaço entre elas e a gente só pode colocar o material nesse espaço e a gente não consegue imaginar um espaço maior pra colocar material. Portanto, respeita o espaço entre as cartilagens. Se você trabalha ou tem interesse de trabalhar com harmonização facial e toxina botulínica, eu quero te convidar pra assistir as minhas aulas gratuitas sobre harmonização facial. que eu faço todas as quartas-feiras, às 11 horas da manhã, no meu canal do YouTube. Você vai participar do meu quadro que chama Harmonizando, no qual eu faço vários procedimentos de harmonização facial ao vivo com pacientes reais aqui no meu consultório. Você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre HOF, sobre toxina botulínica, sobre preenchedores, pra ter sucesso na sua carreira como harmonizadora. Todo o conteúdo é 100% prático e eu vou explicando tudo o que eu vou fazendo ali, ao vivo, pra você. E você também pode tirar suas dúvidas diretamente comigo ali, pelo chat do YouTube. Super legal, né? Se isso te interessa, clique no link da descrição aqui embaixo e faça seu cadastro gratuito pra assistir as aulas ao vivo comigo toda quarta. Os conteúdos são gratuitos somente pra quem assistiu ao vivo comigo, né? Então clique aqui no link agora mesmo pra garantir a sua vaga e não ficar de fora. E não se esqueça de ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Beijo!